O confronto de Itadori, Yuta e Riguruma vs Sukuna proporcionou grandes emoções na fandom de Jujutsu Kaisen. Riguruma mostrou seu potencial, revelando para nós porque até mesmo Kenjako estava de olho nele. Yuta e Itadori mostraram todo o seu crescimento em mais de um mês de treinamento para confrontar o rei das maldições. Yo Geekies, aqui é o LB e vocês estão no canal do Geeky Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim pessoal, vamos então fazer o resumo completo das batalhas de Riguruma, Itadori e Yuta vs Sukuna. Tudo o que aconteceu nesses confrontos nesse vídeo para você ficar antenado com todas as informações. E é claro, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e também se inscreva lá no Tapas. Ajuda a gente a bater a nossa marca de 250 inscritos por lá. Falta bem pouco, falta menos da metade para a gente conseguir bater... Na verdade, falta muito menos que a metade, né? Falta apenas 23 inscritos para a gente chegar em 250 e essa é a marca crucial. Então, é claro, se você já é inscrito aqui no canal, eu tenho certeza que você já vai se inscrever lá no Tapas também. Nossa batalha começa com Itadori e Riguruma enfrentando o Sukuna, que sorri para eles enquanto seus adversários encaram o Rei das Maldições. Um flashback começa e Kusakabe se revela como aquele que liderou o planejamento da luta contra o Sukuna e Kenjako, com apoio da Hanna e do Anjo. Ele explica que Itacaba deve iniciar e terminar a luta contra o Kenjako e Kusakabe sugere que Yuta e Itacaba apenas intervenham caso Gojou seja derrotado. Indicando uma decisão egoísta do professor em querer lidar tanto com o Sukuna quanto também com o Kenjako sozinho. Kusakabe organiza o plano de batalha enfatizando a importância de criar aberturas para enfrentar os vilões. Ele motiva o grupo e decide quem participará da luta, ressaltando a necessidade de pessoas dispostas a arriscar suas vidas. Alguns membros, como Kamu, expressam o desejo de não participar e proteger suas famílias. Riguruma propõe confiscar os feitiços de Sukuna com sua habilidade, enquanto Itadori elabora um plano para condenar o Sukuna à morte. Eles decidem realizar um novo julgamento, incluindo Sukuna nas acusações de assassinato em massa relacionada aos eventos em Shibuya. O grupo enfrenta desafios legais e éticos ao considerar a possibilidade de Sukuna pegar a pena mais leve por causa dos infinitos crimes que ele já cometeu. O juiz é quem escolhe os crimes na qual será julgado. Riguruma sugere diferentes estratégias legais para aumentar as acusações contra Sukuna. Acaba o flashback e Meimei manda os corvos para cima do Rei das Maldições. O feiticeiro os derrota facilmente usando o Akamutoki, utilizando o poder do raio dela. Mas Riguruma cai no chão da batalha, já buscando esmagar o Sukuna com seu martelo gigantesco. Sukuna joga alguns pedregulhos para cima do Itadori, mas o Yuji consegue se desvincular deles facilmente. Itadori dá um soco no Sukuna que parece não dar um grande dano no Rei das Maldições. Mas mesmo assim, esse grande dano ocorre. Sukuna sente algo estranho em seu corpo, o que abre espaço para o Riguruma chamar sua expansão de domínio sentença de morte. Itadori decide se colocar dentro da expansão de domínio do Riguruma com o réu também para forçar o juiz a voltar à acusação de Shibuya. O que dá muito certo, tirando um sorriso malandro do Sukuna. Riguruma começa a apresentar a defesa de Itadori, dizendo que o garoto é inocente e atribui os crimes de Shibuya a Sukuna. O Rei das Maldições, impaciente, não se importa com os detalhes e assim é condenado à morte. No entanto, Sukuna parece não se importar com a sentença, focando apenas na espada executora que surgirá nas mãos do Riguruma, caso ele seja condenado à morte. Quando a barreira é encerrada, Inu, Chozo e Kusakabe pulam para dentro do campo de batalha para ajudar Riguruma e Itadori. Mas todos são surpreendidos por um ataque de cortes do Sukuna, na qual todos tentam se defender como podem. Riguruma percebe que o plano falhou devido à presença de uma arma amaldiçoada no julgamento, deixando-o chocado ao perceber que Sukuna estava esperando por esse momento desde sua batalha anterior. Riguruma sofre vários danos devido à sua inexperiência em combates e por causa disso não sabia da aplicação do acerto garantido que poderia acontecer em uma arma amaldiçoada e assim a arma do Sukuna que havia sido confiscada e não as suas técnicas. Itadori demonstra a preocupação com o Riguruma, enquanto Sukuna fica surpreso com a intervenção de Kusakabe, que utiliza seu domínio simples para proteger o Riguruma. E temos uma informação importante aqui. Domínios simples não protegem contra técnicas amaldiçoadas, apenas contra o acerto garantido das expansões de domínio. Quando o volume 27 sair, será refeito essa parte como o Kusakabe acabou protegendo o Riguruma e eu fico curioso como o autor vai refazer essa parte. Eu fico realmente ali me perguntando como que o GG vai conseguir sair dessa. Porque ele colocou o Kusakabe numa situação em que ele não poderia se proteger por causa do domínio simples, ele deveria ter usado o domínio amplificado, mas agora ele vai ter que refazer essa parte no volume 27. Então, domínio simples protege de acerto garantido das expansões e o domínio amplificado acaba protegendo das técnicas amaldiçoadas. Observando os feiticeiros avançando em direção a ele, Sukuna percebe um aumento notável em suas técnicas básicas de fortalecimento. Kusakabe começa a refletir sobre a natureza dos cortes do Sukuna, distinguindo entre o corte normal e o corte que rompe o mundo, uma versão aprimorada do primeiro. Kusakabe percebe que Sukuna parece não querer utilizar o fogo, mas decide não se deter nisso e continuar a batalha. Kusakabe pensa que qualquer corte do Sukuna contra eles, a queima-roupa será fatal e será fim da batalha. O professor ainda pensa que para o Sukuna usar o corte que rompe o mundo, ele precisa ter algum tipo de carga ou pacto para conseguir estender o alvo da técnica. E Guruma lamenta a Kusakabe sobre a utilizade da espada executora e a aplicação do confisco na arma amaldiçoada do Sukuna. Começa a luta entre eles e o Sukuna já faz questão de eliminar o Chozo do confronto logo de cara. Ino revela que consegue acessar a técnica do Nanami através da arma sem corte do Kento, mas ele pouco pode fazer contra o Rei das Maldições. Kusakabe e Riguruma tentam um combo, mas só serve para deixar o cabelo do Sukuna na régua com a espada executora. Riguruma é feito de boneco pelo Sukuna que o manda para o outro lado do campo de batalha, fazendo Yuji apostar corrida contra ele. Sukuna chega até onde Riguruma está e se prepara para lançar um corte contra o feiticeiro advogado. O flashback começa em lembranças de uma conversa entre Itadori e Riguruma surgem, onde discute sobre a técnica da espada executora e a possibilidade de salvar Megumi. Riguruma avisa a Maki Yuta de que a espada executora acertando o Sukuna matará apenas o Rei e não o Fushikuro. Itadori tenta conversar com Riguruma para ele desistir da ideia de morrer nessa batalha, mas ele se recusa da ideia, dizendo que matou milhares de pessoas e por isso acredita que precisa morrer. De volta ao presente, Riguruma enfrenta o Sukuna com coragem, usando seu domínio amplificado para neutralizar os cortes do Sukuna. Sua habilidade a amplificação surpreende o Sukuna e fica fascinado com o crescimento rápido do feiticeiro. O narrador destaca a ascensão de Riguruma como feiticeiro excepcional, rivalizando com Satoru Gojou. Riguruma demonstra habilidades surpreendentes ao manipular técnicas amaldiçoadas no mesmo nível que Sukuna, deixando-o intrigado. Sukuna então fica curioso para saber o nome do Riguruma, para confirmar o nome do personagem e assim se prepara para desencandear sua fúria sobre o grupo, reconhecendo assim o poder do feiticeiro. A batalha se inicia com Sukuna demonstrando sua velocidade e poder, planejando o Itadori logo de cara, dizendo que Yuji é entendiante. Sukuna é uma máquina de matar e logo já parte para cortar os dois braços do Riguruma na luta usando seus cortes. Durante o confronto, Riguruma reflete sobre a dor causada pelos ferimentos e sua determinação em continuar lutando mesmo assim. Sukuna tenta manipular a situação, exigindo que Riguruma utilize a técnica de reversão para se curar, mas Riguruma se recusa, mantendo Sukuna em suspense. Do nada, perto deles, alguém usa o sangue perfurante e ficamos na dúvida se se trata do Itadori ou do Chozo, mas isso é suficiente para abrir o caminho. Riguruma cura seu braço e consegue um golpe surpreendente contra Sukuna com a espada executora, mostrando sua incrível capacidade de se curar e atacar. No entanto, Sukuna contra-ataca cortando seu próprio braço, surpreendendo a todos com sua determinação e experiência no combate. Mas, surpreendentemente, duas coisas acontecem. O Yuji consegue se curar dos cortes do Sukuna, porém, infelizmente, Riguruma é atravessado pelo golpe do Rei das Maldições. Itadori, lembrando das palavras de Nanami, decide agir e avança com a espada executora em mãos, preparando-se para atacar o Sukuna fatalmente. Quando Itadori avançaria para cima do Sukuna, o Rei simplesmente pulou para o lado, desviando do ataque. Mas, assim que Itadori continuaria o golpe, a espada executora desaparece das mãos dele. Sukuna acaba dominando a batalha e a gente observa o Riguruma morrendo dessa forma. E assim, o Sukuna parte para cima do Itadori, ferindo ele gravemente com um corte à queima-roupa. No entanto, o Itadori surpreende a todos ao se curar rapidamente, revelando sua incrível capacidade de regeneração e finalmente revelando o uso da energia reversa, que ele havia aprendido a utilizar a energia reversa. Enquanto isso, Kirara e Uiui recuperam o corpo de Riguruma, preparando-se para teleportá-lo para um local seguro. Sukuna revela que suspeitava das habilidades de teletransporte de Uiui e reconhece que a recuperação do Gojou depende da técnica reversa da maldição de Shoko. Sukuna reflete sobre a eficácia da técnica de cura e sua própria natureza, dizendo que um feiticeiro só tem 50% de aproveitamento ao usar a técnica reversa em outra pessoa. Assim, Sukuna começa a ficar frustrado com a performance dos feiticeiros no campo de batalha depois de sua luta contra Gojou. Eles não lutam para serem os melhores e por isso começa a questionar se ele havia mudado. Mas ele reafirma aquilo que ele falou para o Hajime, de que se ele acha tedioso, ele os mata, te acha divertido, brinca com eles, percebendo que sua existência é uma busca pelo entretenimento e o sabor dos seres humanos. Assim, ele reconhece que o ideal de luta de Itadori está unindo os feiticeiros contra ele, algo que ele nunca experimentou antes. Sukuna e Itadori são dois lados opostos, não importa quantas vezes o ideal do Yuji seja despedaçado, o Itadori vai continuar voltando porque seu ideal é incansável. Então, de forma misteriosa, algo reluzente surge no campo de batalha e o Sukuna o devora. O Kogani do jogo do abate chega e vemos que a autoridade para a simulação entre os não feiticeiros e Tengen agora está com o Sukuna. Sukuna diz que vai cortar em pedaços os ideais de cada um deles. Primeiro, ele vai matar todos que estão lutando contra ele agora, depois matará todos os jogadores. E assim que a simulação do Tengen terminar, ele vai brincar com o Tengen também. Antes que Sukuna pudesse agir, Yuta Okutsu chega para enfrentá-lo. Rika senta a porrada no Rei das Maldições, mostrando para ele o poder da Rainha Amaldiçoada. Temos um flashback com Kenjako proclamando que sua vontade será herdada, desencadeando um tumulto caótico quando a técnica de manipulação de maldições sai do controle de seu corpo. Yuta e Rika se veem atacados por maldições vinda de todos os lados, enquanto Kenjako revela que todo o caos foi planejado para beneficiar Megumi o Shiguro. Ele transmite que é o Sukuna que dará a ordem para ativar a simulação entre humanos e Tengen para o Kogani. Kenjako, pendurado em uma formação grotesca, explica a Yuta que planejou um plano B, deixando Sukuna como seu herdeiro. Ele transforma Tengen em uma aberração, enviando na direção de Shinzuku. Kenjako manipula o jogo usando o Kogani, permitindo regras que seriam impossíveis fora das barreiras terem realizadas. Yuta e Rika começam a enfrentar o Sukuna, com Yuta refletindo sobre suas ações e a morte do Higuruma. Pensando se Maki não teria sido uma escolha melhor do que ele para dar cabo final no Kenjako. Mas logo ele descarta a ideia, percebendo a importância de Rika ao aniquilar aquilo que é próximo a 10 milhões de maldições sozinha, como foi em Shibuya. Yuta tenta atacar o Sukuna, mas é repelido. No entanto, o duo persiste na luta e assim o Feiticeiro invoca sua expansão de domínio. A batalha se intensifica com Yuta e Sukuna em um confronto épico, em um campo de batalha repleto de espadas estocadas. Sukuna usa a técnica do cesto do vime vazio para se defender do acerto garantido da expansão do Yuta. Yuta usa a técnica da Uro, causando danos significativos ao Sukuna, que percebe a habilidade de Yuta em copiar técnicas. Sukuna percebe que a intenção deles agora é manter metade dos seus braços e bocas ocupados, ao obrigarem a usar o cesto constantemente. Ele pensa que a técnica que está no acerto garantido é a técnica do anjo, e Yuta vai lhe atacar com as técnicas ilimitadas copiadas. Mas ainda assim, revela que Itadori está dentro da barreira, e com seus golpes que atacam diretamente a alma, Yuji pretende arrancar a força Omegumi do corpo do Sukuna. O rei satiriza assim o Itadori, dizendo que agora ele tem uma função na luta, e os quatro começam a cair na porrada. Temos uma explicação então sobre o domínio do Yuta, onde ele pode selecionar uma técnica amaldiçoada que copiou para usar, e ao mesmo tempo escolher uma delas para ser usada como acerto garantido de sua barreira. É explicado para nós que o Yuta não sabe qual técnica que tem na espada, mas quando ele toca em uma delas, ele passa a ter o conhecimento de qual técnica será utilizada. Rika se divide em várias formas naquilo que se parece à técnica do Druve, enquanto o Yuta, usando a técnica da Uro, e Itadori atacam o Sukuna. No entanto, os danos sofridos por Sukuna durante a batalha contra o Gojou começam a aparecer, limitando seu uso de energia reversa e não podendo usar sua expansão de domínio. Em uma contracenação épica, Rika agarra o Itadori e lhe arremessa feito um míssel para cima do Sukuna, que acaba sendo atingido pelo golpe. Sukuna começa assim a explicar porque Itadori conseguia acertar os golpes no Mahito. Isso porque ele estava sentindo as fronteiras da alma, e está repetindo os mesmos ataques para separar, para acertar as fronteiras da alma do Megumi e a dele. Toda hora que o Sukuna é atingido por um golpe do Itadori, sua emissão de energia é diminuída e o controle sobre o corpo cai também. No confronto, Sukuna quase finaliza o Itadori usando os cortes no peito dele, mas o Yuta lhe salva usando a técnica da Uro mais uma vez. Assim, o Rei usa seus cortes de uma forma avassaladora para cima do Yuji e do Yuta, mas mesmo assim eles continuam vivos. Sukuna elogia eles pela evolução que tiveram no mês que se passou, e o Yuta pensa que se não fosse pela Batalha do Gojou, os dois já estariam mortos. Itadori pensa que será o fim se eles não acabarem com essa luta dentro daquela barreira. Yuta, usando a técnica do Charles para ver o futuro, assim consegue ver qual espada usar para criar uma abertura contra o Rei das Maldições. Quando ele empunha a espada e usa a técnica dela, vemos que se trata da técnica do Sukuna contra o próprio Rei, causando danos significativos ao Sukuna e lhe deixando confuso. Yuta continua cortando o rosto do Sukuna, revelando que esse poder é provavelmente do último dedo que o Rei não conseguiu recuperar. Itadori, então chega e golpeia o Sukuna, causando um impacto na alma do Rei das Maldições mais uma vez. Apesar disso, Sukuna não se abala e reconhece que Yuta comeu o seu dedo, para sim conseguir a técnica dos cortes. Yuta continua atacando, acertando um golpe no estômago do Sukuna. Assim que isso acontece, Itadori dá uma ajoelhada na cara do Sukuna, mas o Rei logo lhe abraça e se prepara para dar mais um corte à queima-roupa. Itadori então dispara seu sangue perfurante pela sua boca e assim temos a confirmação de que o Yuji também é um manipulador de sangue, o que abre a guarda do Sukuna para o Yuta chegar e mandar um gancho. Rika intervém para que Yuji crie um espaço para se curar, o que é suficiente para o Yuji dar uma bica na cara do Sukuna. Sukuna tenta fazer os selos para usar os seus cortes mais fortes, mas Yuji e Yuta correm para impedir os selos. Yuta enfia a mão dentro da boca do Sukuna que está em seu estômago e arranca ela inutilizando-a. Sukuna emite seus cortes contra o Yuta, mas não tem a mesma força de antes e agora o Rei não pode fazer seus selos e nem seus encantamentos. Yuta vai com tudo para cima do Sukuna e há uma disputa de cortes para todos os lados, enquanto Yuji e Rika seguram os braços do Rei ainda. Mas como uma última alternativa, Itadori usa a Supernova, a técnica de sangue do Chozo que explode o líquido. Quando a Rika arranca o braço do Sukuna, começamos um flashback do Itadori sobre os manuscritos da Tsukumo. Itadori então recorda uma conversa sobre a possibilidade de separar almas e percebe que eles podem usar esse conhecimento para derrotar Sukuna e fazer a alma do Megumi acordar na base da porrada. Yuji explica ao Chozo e aos demais que nenhuma alma consegue ser fundida com a outra, a não ser que seja pela técnica do Mahito. Hana então explica que sua técnica pode funcionar assim, já que ela tem o poder de anular a técnica amaldiçoada do alvo. Hana continua dizendo que se eles separarem a alma dos dois ainda mais, Megumi terá mais chance de sobreviver. Assim, quando Sukuna libera o cesto, Yuta libera a escada de Jacó contra Ryomen e anula o poder dele. Itadori se aproxima do corpo do Sukuna e lhe dá um grande soco, pedindo para Megumi acordar de uma vez. No entanto, a alma de Fushiguro desistiu de viver, deixando Itadori completamente sem reação e dessa forma eles estão nas mãos do Sukuna. O rei se recupera e faz os seus encantamentos e corta Yuta Itadori e Irika a queimar roupa. A barreira se quebra e o rei erga as mãos para cima mais uma vez como o grande vencedor do duelo. Mas a batalha culmina com o Maki Zenin chegando e perfurando o Sukuna com sua katana divisora de almas. Uma ação planejada para o momento oportuno, mostrando ao Sukuna a grande cartada na manga que os feiticeiros ainda possuíam. O grande fantasma dos Zenins entrou em cena.